Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Nioh. Bom, vamos avançar para a próxima região aqui, você vai ver aí o personagenzinho, ele deve estar vermelho para você se você não foi para outro mapa ainda. Eu já fui só para ver certinho o nome da região e deixar tudo certo para o vídeo, então vamos para a região de Tokai. Pula as cutscenes que tiver e você basicamente vai ter duas missões para fazer, uma side e uma principal. Bom, eu vou fazer a principal primeiro, apesar do level dela ser mais alto, porque daí a gente tem esse vídeo para fazer a missão principal e no próximo a gente faz as sides, ok? Então vamos lá, fuga de Iga, se prepare, é uma missão longa, temos 8 codamas para pegar e uma fonte termal para descansar, e é isso aí. Ok, a fuga de Iga, como eu disse, não é das missões mais rápidas do jogo, tá? Eu vou tentar, mais uma vez, não me perder muito, mas farei o possível. Vamos lá, então. Dá aquela orada no templo. E vamos lá, vamos começar. Aqui já está para começar fechado, então a gente vai ter que dar as voltas. Se prepara aí que é uma casa, um castelo japonês tradicional, cheio de paredes para a gente virar, muita coisa escondida. Eu tentarei não me perder muito aqui, tem que ser sincero, né? Até para vocês já saberem o que esperar. Vamos torcer para o vídeo não travar muito, frase de todos os vídeos agora, né? Entra aqui, Mato Ninja, pega o drop. Vamos lá, estamos nessa área um pouco maior aqui, tem um cara flechante ali do lado. Não foi suficiente, resistente, amigo. Demorei para atirar, vou levar flechar. Ô amigo, isso aí. Dá voltinha. Oi, Jesus, tá. Tem várias armadilhas nessa fase também, tá? Você pode ver como eu pisei, obviamente, num botão aqui. Toma cuidado com isso. Vamos lá. Dá a volta na área só para atrair o inimigo. Ninja com uma Kusarigama aqui. Ok. Abriu o baúzinho. Essa porta está fechada, então a gente tem que dar a volta. Vamos continuar por aqui, se não tem nenhum inimigo. Vamos entrar nesta salinha. Tem um item para a gente pegar. Basicamente assim, para você saber se... Bom, vamos achar a primeira porta que dá para girar antes que eu explique como é que você faz para abrir elas, né? Não faz muito sentido eu comentar antes de a gente ter achado. É aqui, ó. Quando tem essa marca no chão, significa que a porta é girável, tá? Vai ser muito usada aí porque tem muita coisa escondida nessa fase. Atrás dessas portas. Abriu o baú aqui. E neste jarro temos o nosso primeiro Kodama. Primeiro dos oito. Tentar não perder a conta dessa vez. Ok. Vamos seguir por aqui. Tomando cuidado com os inimigos. Não vamos por aqui ainda. Tem um demônio de Anrita ali atrás. A gente vai deixar ele quieto por enquanto. Abrir o baú aqui. Descer as escadas. E vamos abrir aqui a primeira... Primeira porta fechada que a gente encontrou. E aqui, a segunda ainda está fechada. A gente tem que dar a volta. Vamos lá? Vamos enfrentar aquele demônio de Anrita agora. Jogo. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Desperdicei a oportunidade para dar uns ataques bão nele. Resistente o amiguinho aqui, né? Vamos lá Ok, eu caí na armadilha Eu achei que eu estava longe dela, perdão Se você cair na armadilha como eu, é só subir de volta as escadas aqui A armadilha fica aqui, ó, nesse chão, obviamente de outra cor, tá? Dá pra gente cair aqui, vamos aproveitar então Pra pegar o item em cima da pedra E mais uma vez, vamos lá Dessa vez, sem cair na armadilha, vamos seguir reto por aqui Mas a gente vai querer cair em outra armadilha Só deixa eu ver se não tem inimigo antes Ok, tá vendo aqui? Só caí E a gente vai encontrar mais um codeminha Nesta sala Vou pegar os itens aqui E o nosso segundo codema Ok? E mais uma porta pra gente abrir Deixa eu ver se eu não deixei passar nada Não deixei E vamos subir as escadas de novo Eu estou aqui Estou confuso Saí aqui, dá volta de novo Onde estava o demônio de Rita Passa reto E dessa vez a gente não cai na portinha ali Vamos sair aqui na área exterior Cheia de inimigos Ó, ninja Quase me pegou Vamos lá Um maravilhoso Yoki de Duas katanas, né? Um maravilhoso jogo travando Contra um inimigo Que eu detesto enfrentar Au Quase morri Ok Vamos descer O jogo ele funciona bem aqui Até eu ligar o gravador de vídeo Daí ele começa a sofrer Ok Pega o item aqui Essa porta só pode ser aberta pelo outro lado Então vamos seguir por aqui Também só pode ser aberta pelo outro lado Então vamos seguir aqui Isso A gente vai encontrar um cristal relacionado aos inimigos Ok Quebrando o cristal os ninjas morrem Eram ninjas Ressuscitados Vamos descer aqui Tem o terceiro kodama Atrás deste poço E maravilhosamente A gente já abre o atalho aqui Para o começo da fase Se quiser descansar Recuperar as energias Gastar suas zenritas Vamos lá Eu vou aumentar Minha energia Vamos E vamos explorar a área exterior aqui Cheia de ninjas Opa Só dar uma volta por aqui Atacando os inimigos Antes de pegar mais um kodama Que está aqui nesta área Quem está atacando Quem está atacando E aí amigo Você atira essa flecha ou não? Ih, eu não comprei munição Ok E agora o gato está miando Não é o meu, tá Bom Aqui tem mais um kodama O quarto Vou falar oi para os ninjas Que tem aqui Eita Nois Puxa vida Ok Aqui vai estar Adivinha Fechado Tem um item aqui No inimigo Na verdade não era o inimigo Vamos subir aqui Opa Tem mais um itemzinho Subir aqui E onde estava aquele arqueiro Oh meu Deus Ok Continuar por aqui Tem mais um templo Opa Aqui é o seguinte É O jogo Para travar um pouquinho Você vai ter Um outro templo Para descansar Eu já vou descansar nele Oh meu Deus Não trava não amigo É Mas antes Eu vou só Descer aqui Eu recomendo que você descanse Se você tiver com muito receio De acabar morrendo Tá É que eu realmente não quero Trazer os inimigos Que eu já enfrentei de volta Que traiçoeiro Ok Aqui E aqui a gente já encontra Mais dois codamas O primeiro deles aqui Vai cair aqui embaixo Tem um demônio De Enri Tá ali Tá Se você Oh meu Deus Quebrar o cristal dele Ele já morre Tá Pega os itens Ok Esse itenzinho aqui Mas o que importa Para a gente Está aqui Que é o sexto codama E a gente abre Mais um atalho Apesar disso aqui Ser bem desnecessário Subir nas escadinhas E continuar Dessa vez Agora sim Descansando no santuáriozinho Templo E etc Ok Agora a gente volta E vamos subir Só deixa Não tem um ninja aqui Ok Vamos subir Abre a porta Vamos com cuidado Não cai aqui Diretamente Por causa dos espinhos No chão Vê bem E cai aqui Por fora Na verdade São espinhos São bambus Cortados De forma A machucar bem Se você cair em cima deles Ok Mais um Amiguinho Das Katanas duplas Mas cuidado Para não cair No buraco Ali no chão Vamos continuar Descendo Aqui vai ter Andar nas vigas E tem umas aranhas No meio do caminho Também Além de um ninja Vamos tentar matar o ninja Sem cair Opa Esse barulho São das aranhas Esse barulho Desagradável Ok Ninjas derrotados Vou pegar o item Aqui Mais um ninja Você pode cair Enfrentar as aranhas Se você quiser E vamos aqui Abrir essa porta Eu vou descer Enfrentar as aranhas Porque eu não gosto De aranhas Opa Ok E tem um item Aqui embaixo Nada de importante E a gente sobe As mesmas escadas Dos ninjas Você deve estar vendo Alguns itens De ponta cabeça A gente vai pegar Ele só depois Ok Avançar aqui Agora sim A gente vai poder Pegar os itens De ponta cabeça A gente vai voltar Basicamente A sala Vai ter se invertido Estamos agora Na Sala de ponta cabeça Ok Aqui Opa Genial Vamos cair Mais um nível Tem uma névoa Aqui Mais um amiguinho Ooooo Mas que pressa Ok Prossegui Mais aranhas Tentar não ser atingido Pela Teia Isso Muito bom Prossegue-se Cuidado aqui Por favor Pois é Agora sim Vamos continuar Aqui Só pra você Se localizar É uma porta Que a gente Tentou abrir Um tempo atrás Na verdade A gente não tentou Eu falei que Já estava fechado Mas basicamente É aqui Tá Perto do Segundo templo Da fase Estamos Felizmente Muito próximos Dos nossos Dois últimos Kodamas E também Da Oh Jesus Eu devia ter Descansado no tempo Recuperar meus Talismã de preguiça Não tem problema Vamos lá Abrir essa porta Aqui Abrir mais Essa porta Passar Por esta Passagem Passar Por mais Uma passagem Temos uns inimigos Para enfrentar Aqui Opa Tem um Nurikabe Aqui também Tá Vamos tentar Encontrar Será que é Esse Não Lâmina do Guerreiro Não temos O O guerreiro Morto Pelo Nurikabe Aqui Para saber Qual era O gesto Oh Não Tudo bem Vamos tentar Acertar Então Tem aquela Estratégia De você Olhar No ressurgido Que está Perto do Nurikabe Para saber Qual o Gesto Mas justamente Desse aqui Não temos O ressurgido Então vamos Tentar Fazer um Gesto bacana Para ele Vamos fazer O gesto De curvar Se Ou eu Sou Ó Deu certo Eu ganhei Um troféu Nesse momento Gente Que é o Encantador De yokai O que isso Significa Que eu Consegui Conversar Com sucesso Com Entre Dez Nurikaves E dez Daqueles Inimigos Que saem Do baú E você Tem que imitar O gesto Dele Tá Conseguindo Isso É assim A gente vai Encontrar Vários Nurikaves Ainda Pelo jeito Vários Baús Com os inimigos Eu consegui Agora Porque Foi a hora Que eu consegui Mesmo Eu consegui Com sorte Acertar Essas Combinações Você pode Conseguir Do antes Ou Pode demorar Um pouquinho Mais para Conseguir Mas não Se importe Muito Tá Pegar O baú Aqui Vamos Pegar O sétimo Kodama Do lado Da fonte Termal E Descansar Na fonte Termal Também Com Aquele Aviso De todas As fontes Termais Você Precisa Efetivamente Descansar Nelas Para Contar Tá Não É Simplesmente Encontrá-las Ok Vamos Empurrar Essa portinha E a gente Tem O último Kodama Da fase Olha Que legal Oito Kodamas É isso Aí Todos Os Kodamas Foram Guiados Ao Santuário Agora A gente Basicamente Pode Terminar De Explorar A fase Sem Preocupações Nada Mais É Necessário Para Todos Os Troféus Mas Vamos Lá Temos Ainda Inimigos Para Enfrentar Cristais Para Quebrar Aqui Tem Uma Armadilha Claro Eu Estou Pisando Nela Olha Só Gente Genial Aqui A gente Tem Uma Portinha Para Voltar Por Ela A gente Abre Aqui Só Voltar Rapidamente Porque A gente Fez Uma Bela Exploração Para Chegar Nos Kodamas E Tudo Mais E Ficou Faltando Uns Baus Como Esse Que Acabei De Pegar Vamos Vamos Para De Defender Ninja Não Que Coisa Deixa Eu Só Me Localizar Porque Esse Lugar Aqui É Confuso Demais Ok Estamos Aqui Bom O Aqui O que eu quis dizer É que a gente Está de volta Aqui no Templo Tá Eu vou Aproveitar Para dar Uma Descansada Porque Eu Estou Com Level E A gente Já Está Se Aproximando Final Da Fase Um Pouco Mais Destreza O que Eu Vou Fazer Pouco Mais Destreza Nyon Um Jogo Meio Confuso Com Relação A Levels O Jogo Ok Vamos Lá Contra Aqui Os Ninjas Vão Estar De Volta Tchau 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 A gente tem dois caminhos basicamente para fazer Vamos lá pegar o itemzinho aqui Entrar por essa porta Na verdade é assim, a gente vai ter vários caminhos aqui Mas todos eles dão praticamente o mesmo lugar Que são através de todas essas portas confusas aqui Vamos de volta lá onde estava aquele último cristal que a gente quebrou Caminho perto do Nurikabe, da fonte termal e tudo mais Cuidado com o ninja aqui Aqui é só do outro lado Tem o lugar com a armadilha no chão E aqui é onde estava o cristal E a gente já segue aqui em frente E vamos enfrentar o sapo gigante Um sapo narutesco aí Bom, basicamente a gente já está num ponto do jogo em que eu posso recomendar que Todo chefe que você for enfrentar Você aplique os buffs, os debuffs aí nele Está meio difícil explicar enquanto o sapo está quase me matando Mas basicamente esse sapo dá algumas oportunidades boas para você entrar atrás dele E acertar alguns combos Ele também atira a fumaça do cachimbo dele aí, tá? Toma muito cuidado com isso Se for se esquivar, usa a postura baixa Aquelas instruções de sempre Principalmente no chefe que não tem nada de diferente aqui É simplesmente um inimigo grande que ataca forte Então aplica tudo que você puder nele E capricha nos combos Vamos tentar aplicar os debuffs Se ele não me matar antes, né? Oh meu Deus Nossa, o jogo está travando muito para mim, gente Uma coisa assim, é importante a se preocupar com esse chefe Quando você tirar quase metade da vida dele, mais ou menos Ele começa a usar umas shurikens explosivas, tá? Que causam um dano legal Principalmente se elas grudarem em você Se elas grudarem em você, fica defendendo Esteja com a vida cheia para não morrer assim que elas explodirem, tá? Obrigada Ok. Não é dos chefes mais difíceis, apesar de dar um trabalhinho. Vamos avançar. Você vai ganhar aí alguns itens, equipamentos, etc. Algumas missões secundárias vão ser habilitadas. E muito interessante, no dojo aqui, você vai conseguir fazer as missões de veterano. Que é o caminho do guerreiro, veterano, o caminho do ninja e do ômio. Você vai precisar de 15 de magia e destreza para as do ninja e do ômio. E para o guerreiro você vai ter que ter familiaridade de 300 mil com alguma arma. Como eu só uso cruzarigama eu já estou com 637 mil, então está fácil. A gente vai fazer todas essas missões opcionais mais as do dojo no próximo vídeo. Até mais. Vamos atualizar meu equipamento. Vamos lá. 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 O que é isso?